Quando eu pego na viola, tô tocando sem parar Ai, 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 moreninha, eu canto pra não chorar Ai, 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 moreninha, eu canto pra não chorar Me lembro do nosso amor numa noite de luar Ai, 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 moreninha, eu canto pra não chorar Ai, 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 moreninha, eu canto pra não chorar Um dia você partiu para nunca mais voltar Ai, 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 moreninha, eu canto pra não chorar Ai, 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 moreninha, eu canto pra não chorar Eu também vou despedir, sozinho não vou ficar Ai, 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 moreninha, eu canto pra não chorar Ai, 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 moreninha, eu canto pra não chorar Com saudade eu vou-se embora Um dia em deportar Ai, 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 moreninha, eu canto pra não chorar Ai, 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 moreninha, eu canto pra não chorar Ai, 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 moreninha, eu canto pra não chorar Ai, 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 moreninha, eu canto pra não chorar